Ela me ligou e disse hoje eu vou, nessa localização, eu tô lá de pé Fale o que quer que eu prepare o marrom, pegue o chandão, hoje ela quer subir o pé Tá sentando, escutando esse som, autografo o espelho com batom Fez estripe, deixou no chão o roupão, eu acho isso bom, já pensa em vez do céu Tá sentando, escutando esse som, autografo o espelho com batom Fez estripe, deixou no chão o roupão, eu acho isso bom, já pensa em vez do céu Tênese, ela gosta disso aí, purple green, bebe até o fim Bebe em mim, diz que sai bem gostosinho, comprei o kit, tu prometas sim Tá muito louca, tá bem mais que crazy, acabando foi só na bancada e só crazy Já me pediu pra bolar mais um bebe, não sei se eu falo do West do Cher Ela tá fazendo carinha de baby, porque acabou de queimar minha baby Fazendo loucuras aqui na minha frente, me instigando tipo Kelly Jenner Já te vi em alguns clipes, fazendo pra vocês, eu vi, dentro da minha suíte, hoje me pediu Já te vi em alguns clipes, fazendo pra vocês, eu vi, na suíte Tá sentando, escutando esse som, autografo o espelho com batom Fez estripe, deixou no chão o roupão, eu acho isso bom, já pensa em vez do céu Tá sentando, escutando esse som, autografo o espelho com batom Fez estripe, deixou no chão o roupão, eu acho isso bom, já pensa em vez do céu Que canto é da hora, ela é poderosa, sabe do que gosta, dá minhas dota, e toma o piloto Tudo aqui tem, é nosso patrocínio fornece, o que meu bonde tem Ela sempre chora e me pede, por isso nunca dana pede, sempre tá voando tão leve, gosta de grana de cash Tá sentando, escutando esse som, autografo o espelho com batom Fez estripe, deixou no chão o roupão, eu acho isso bom, já pensa em vez do céu Tá sentando, escutando esse som, autografo o espelho com batom Fez estripe, deixou no chão o roupão, eu acho isso bom, já pensa em vez do céu Eu acho isso bom,rency só o roupão, eu acho isso bom, já pensa em vez do céu Yeah